Hoje você faz um exame aqui e chega lá para você fazer uma cirurgia, o que eu fiz a cirurgia do hoje, marcada aqui. Cheguei lá, ele chamou meu nome, levei um susto lá no banco, falei, é eu? Aí a mulher falou, é você mesmo, já está na hora da sua cirurgia, marcada aqui, então tem que valorizar isso aí. A retomada dos mais médicos é importante porque é a volta de um programa que devolve saúde para as populações mais trundíquicas, as populações afastadas e mais carentes do país. A médica aqui é maravilhosa o atendimento dela. Se não tivesse essa base aqui, a gente teria que ir lá para o posto do Cariru, onde fica mais difícil para quem não tem carro, né? Porque tem que pegar a condução aqui e muita gente não tem condições para ir de ônibus. Eu pego a medicação para pressão alta, para diabetes, né? Hoje eu estou saindo com medicação para colesterol. É tudo gratuito. Se precisar, eles vão na casa da gente, tem o acompanhamento, eles marcam o acompanhamento e vai sempre direto na casa da gente para saber como é que a gente está, se está precisando de algum remédio. A medicina da família tem um olhar um pouco mais humanizado. Então, assim, a gente tem um vínculo um pouco maior com o paciente. A gente visita nas casas, avalia as condições de saúde das pessoas, mas ali onde ele mora. A saúde, a pessoa tem que valorizar. Não tem um ser humano, né? Não precisa de consultar, de acompanhamento, de tudo. Então, é um trabalho muito importante. Agradecer por poder a gente desse modelo que a gente estudou, no que a gente se formou e oferecer serviço de saúde para a população brasileira. Agradecer por poder a gente estudou, no que a gente estudou, no que a gente estudou, no que a gente estudou.